Nós estamos aqui com 16 irmãos que vieram da repressão da Praça Princesa Isabel. A prefeitura disse que foi tudo negociado, tudo pacífico, tudo conversado com eles, que chegou lá e pediu por gentileza, vocês saiam daqui, que nós fomos arrumar a praça. Foi isso que aconteceu? Não, não, não. O que foi que aconteceu? Repressão, retaliação. Eles invadiram, quebraram barraca, bateram balas de borracha nas redes. A prefeitura fala uma coisa que não bate com a realidade. Aqui está uma amostragem. Eles estão com essas toucas, com essas roupas que a pastoral de rua está dando para eles. A prefeitura tirou tudo deles, jogou tudo no lixo, triturou as barracas, tirou os documentos, tirou tudo que eles tinham, remédios, todos os seus objetos pessoais. Eles chegaram aqui sem nenhuma roupa. E para onde que eles encaminharam vocês? Carneiro. 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 A rua está no papelão, comando essas barracas. Nenhuma mão está aqui na praça, hein? Então, as pessoas não têm onde ficar. E são tratadas como lixo. Não adianta o assessor da prefeitura dizer que era para espalhar para eles serem atendidos. É espalhar para eles desaparecerem, para negligência da prefeitura, para negligência do governo do estado, por opressão contra eles, contra mim, que vocês põem robôs para me atacar. A prefeitura e o estado também têm robôs que usam para ficarem me atacando nas redes sociais e me xingando nas redes sociais. Não é só o governo federal que tem o gabinete do ódio, não. A prefeitura também tem o seu gabinete do ódio. O governo do estado também tem o seu gabinete do ódio. E colocam tudo contra os defensores de direitos humanos, colocam contra mim. Essas pessoas não têm onde ficar. Eu estou tentando com o contato com a prefeitura. Um está em reunião, o outro saiu para o serviço externo, o outro está na universidade, o outro foi visitar a família, o outro está doente, o outro está com tédio e não foi trabalhar. Ninguém atende. E essas pessoas não têm para onde ir. Onde vocês vão ficar essa noite? Na rua, na rua, na rua, na rua. Não deu gostei. Não deu gostei. E barracas foram quebradas. Até decidir para onde vai se juntar de novo. Até não decidir também não vai se juntar. Se liga a prefeitura, isso é crime, isso é omissão, isso é violência, isso é operação dor e sofrimento. E os que ficaram naquela região estão sendo pressionados pela GCM, pelo IOPE, pela polícia militar. Sabe o que vocês são? Covardes! O que vocês são? O que vocês são? O que vocês é? Muito bem.